Bem-vindo Distante eu te vi Parado à beira do caminho Caso baixo e sem direção Te sentindo tão sozinho Coração batendo embusteado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Se apura do inimigo contra ti e se levanta Ele até nasce os padrões para te guardar Foi ungido e foi remido e separado Pra vencer e reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair água da rocha Como este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as placas e humilhou Um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira a vida Te vira a vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Elohi Ele é o Shaddai Adonai Adoro o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta deste chão Elohi É o Shaddai Adonai Adoro o nome dele Mas a morte vira a vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Deus vai na frente garantindo A vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair água da rocha Como este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Lá no Egito Trouxe as flagas e humilhou Um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira a vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Lá no Egito Lá no Egito Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta deste chão Eu morri Eu te adai Adonai Adoro o nome dele Mas a morte vira a vida Pra tudo tem uma saída Vai ter-te um campeão Vai ter-te um campeão Obrigado Jesus Obrigado Deus